E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome, galera. No vídeo passado, a gente arregaçou aqui o mercado do faraó aqui querendo criar um novo deus aqui no Egito. Meu amigo! Você ali! Vem, vem! Olha o que eu estou vendendo hoje! O que você tem pra vender hoje? Não poderia ficar longe de você para você. Nós, vendas... Ahn... Beleza. Medicina tá em alta. Espera, não. Vou vender pra ele, então. Pronto. Vendi. Cala a boca. Vambora. Vambora. A gente tem que discutir a invasão de Alexandria. A ciência seja sua arma. Não tem como comprar coisa aqui. Você precisa de uma relativa. A gente tem que discutir a invasão de Alexandria com... Com o pessoal no meu acampamento. Da Legião. Vambora. A gente tá quase chegando no final da campanha do Egito, mano. A campanha do Egito foi pegada, hein? Eram momentos da campanha como a tomada da cidade lá do começo. Com o líder berbera, africano, lá. Que eu falei, caralho, que porra que tá acontecendo aqui? Tá, vamos voltar. Vamos voltar pra cá, pro acampamento. Discutir os termos aqui. Mas deixa eu olhar as quests. Só tem uma quest. Uma. Vamos lá. Vamos conversar com o pessoal sobre como a gente vai atacar a Alexandria. Eu vou dar uma recrutada nos soldados. Porque provavelmente a gente vai precisar de mais soldados pra invadir. Vamos dar uma olhada. É só ir ali. Mas vamos vir aqui na tenda primeiro. Lembrando, galera... Eita, porra. Lembrando, galera, eu posto vídeo todo dia, tá? Três vídeos por dia, um meio-dia, um às cinco da tarde e um às dez da noite. Expeditions Rome sai sempre às dez da noite. Jogo maravilhoso. Eu tô full já dos soldados. Eu não preciso recrutar ninguém. Vamos ver se eu posso dar um... Cala a boca. Caralho, o cara fica falando. Vamos ver se tem como dar upgrade. Não, não tem como dar upgrade em nada. Nada, nada, vambora. Nada, nada, nada. Vambora. Às vezes a textura desse jogo, ela fica bugada. Que burro que eles fizeram de Memphis. Eu acho que nós vamos atacar a Alexandria em breve. Eu vou colocar fogo na biblioteca. O que? Meu Deus! Por que? Vamos ser real. A história não me lembra por qualquer coisa boa. Você não quer ser lembrado como o homem que derrubou a biblioteca de Alexandria. Meu Deus, cara. Os romanos fazendo piada. Queimar a biblioteca de Alexandria. Caralho. Os romanos realmente queimaram a biblioteca de Alexandria, galera. Caramba, mano. Vamos pegar a bandeira free. É importante. O fogo grego free também. O que mais free? O veneno free. O que a gente precisa. O pilum também. O resto vamos dar replenish. Beleza. Vamos falar aqui com o pessoal. Pera. Ah, dá pra mudar de cor. Vamos botar o Acordo Lucullus. Que é essa daqui. Emblemas praetórias. Nossa. A águia. Sempre. Cores da legião. As mesmas. Os emblemas da legião. Cara, esses emblemas do Egito são bonitos. Troféus. Olha. Dá pra colocar tudo isso. Eu vou colocar uma estátua da Minerva. Olha, dá pra colocar uma estátua ali. Olha que foda. Tá, vamos lá. Vamos conversar. Eu tô pronto, mano. Eu quero batalhar. Hoje é o dia. Nós vamos conquistar Alexandria e fazer parte da nossa gloriosa república. Eita, porra. A artilha está em posição e a legião está mobilizada. A hora de atingir é agora. Tomar a cidade não importa se Ptolomeu conseguir escapar. Eu não acredito que ele seja capaz de. Ptolomeu possui a pior combinação de orgulho e maldia. Ele vai se sentar e lutar. Eita. Mas ainda, nós devemos cuidar desse fim de novo. Personalmente. Beleza. Diga aos homens que Claudius Tranquilos não pode ser ferido. A sobrevivência dele é de suma importância. Não vamos nos esquecer que estamos aqui para liberar a cidade e não destruí-la. Precisa é difícil de alcançar, mesmo com o mais avançado de armadilha. Mas as nossas catapultas serão atingidas nas portas e no palco. Eu espero que possamos evitar muito dano colateral. Beleza. Nosso primeiro alvo é o portão de canópia. Depois que conseguimos pegar o quintal, já é... Cotred. Eliminaremos Ptolomeu. Olha. Beleza. É claro que vai ter armadilha. É claro que vai ter armadilha, tá ligado? É claro que a gente vai ter problema com armadilha enquanto a gente estiver invadindo. Vamos ver umas paradas aqui. Vamos olhar todo mundo, ver se eles estão bem equipados, esses caras aqui. Tá bem equipado. Tá bem equipado. Olha. Vou colocar o gato aqui em você, para você se equipar. Tocha em você. Esses caras aqui, eu vou colocar... Cara, eu vou colocar tudo neles. Tipo, veneno. Deixa eu ver aqui. Ela tem veneno. O bestia tem... O bestia não precisa de veneno, cara. Sinceramente. O bestia precisa de... Na real, o bestia precisa de veneno, sim. Vou tirar a bandagem dele, que ele não usa, não. Deianeira. Tem alguma coisa zoada no jogo, que a textura dos personagens, ela tá feia. Tipo, nas opções, se vier aqui em um vídeo, dá pra ver. Ver sim que tá ligada, as coisas estão no alto. Tem alguma coisa que tá feia, que eu não tenho como ver o que é. Deixa eu botar isso aqui no ultra. Negócio da roupa. Vamos ver como é que fica. E não é isso não, mano. Não é isso não que faz o gráfico ficar bonito, não. Pera aí, rapidinho. Pós-processamento, efeito visual. Textura. Textura no ultra. Não é textura também, não. É algum... Ah, é textura sim. É textura sim, olha. Caralho, mano. Era textura. Beleza. Demorou a renderizar, porque o PC não é tão bom. Bom, a gente tem que tomar conta de tudo que a gente não fez ainda, antes de invadir a Alexandria. Eu acho que a gente fez tudo que tinha que fazer, cara. Sinceramente. Ou a gente conquista todo o Egito antes de ir. Eu não quero conquistar todo o Egito, não. Vai demorar muito. Domina... Será, mano? Hum... Domina todos os lugares primeiro? Sinceramente, cara. Será que seria uma boa ideia? Porque aqui, ó. Tem fazenda. Deixa eu dar uma olhada no que a gente pode dar upgrade aqui. Que seja fácil. Fácil e rápido. Ó. Um hospital. Duas fazendas. Duas negócios de pele. Fábrica. Pra fazer item nível 3. Uma fazenda. Duas minas de ferro. Deixa eu ver. Aqui tem uma fazenda. Tem uma mina de ferro aqui. Eu acho que se eu conquistar essa cidade aqui... Eu acho que conquistar essa cidade aqui é muito mais legal... Do que ficar parado num lugar só. Vamos vir aqui pegar XP? Batalha com a cidade ali... Hum... Seguinte... Chance de sobrevivência? Vai você, maluco. Os meninos estão esperando as suas ordens. Hum... Wedge. Diminui a moral do inimigo. Escórdia e formate! A legião tem engajado o inimigo. Vamos passar. Vamos tacar tiro de escorpião nos caras. O inimigo está rompendo! Beleza. Hum... Dividir e conquistar vai ajudar. Cavalaria? Hum... Arriscar o centurião? Não. Dividir e conquistar é melhor. Vai. A gente perde loot, mas a gente mata os caras. Beleza. Ganhamos. O dia é nosso! Ganhamos. Vamos recuperar uns feridos aqui. O que é isso? O que é isso? Bom... Ninguém morreu. Ninguém morreu e a gente tomou a região ali. E a gente... Porra, a gente não conseguiu nenhum escravo. Sacanagem. Tá, a gente precisa falar com o cara agora. O Primo Spillus. Vamos vir aqui logo, que a gente estava vindo. Pegar todo o item que tem ali no acampamento largado. Tá, a gente tem que pacificar o lugar. Vamos pacificar o lugar antes da gente fazer as missões? Por isso que o jogo falou que a gente tinha que acabar as coisas que faltavam ainda. Porque ainda tem algumas missõezinhas secundárias pra gente poder fazer. Vamos terminar de tomar o Egito antes da gente invadir a Alexandria. É a coisa certa a se fazer. Beleza. Beleza. Vamos falar com o Primo Spillus. A gente tá quase conquistando o Egito, mano. Maluco. Beleza. A gente tá falando de quantas flechas. pelo menos 12 Master Fletchers. Em adiante de alguns munições locais ajudando-os. Ah, ok. Beleza. Eles nos deram um alvo. Vamos queimar tudo. Onde vai, Legate. Beleza. A gente tem que mandar os nossos especulatórios sabotar as munições dos caras. Vambora. Vambora. Ninguém mandou... Ninguém mandou provocar a gente, cara. Let's go, man. Let's go, man. Lá em cima. Ó a merda. Beleza. Não tem problema não. Enquanto isso... Sinceramente... Eu queria capturar esse lugar. Aqui não dá pra capturar porque não tá pacificado. Ah, não. Não tem escravo suficiente. Olha a merda. Tem umas missões que dão escravo pra gente. Vamos dar uma olhada aqui. Ali é dinheiro. Aqui é dinheiro. Aqui é comida. Ali é... Não, não tem. Não tem missão que dá escravo pra gente, não. Sinceramente. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar dentro do acampamento. Comprar uns escravos com dinheiro. E... Conquistar aquela mina de ferro que tem ali do lado. Que a gente não conquistou. Que vai ser importante. Eu quero construir uma forja. Pra gente fazer equipamento nível 3. Próxima parte da campanha. Parece que vai ser difícil. Então é bom a gente construir alguma coisa. Pra ajudar a gente. Ah, beleza. Eu tenho 23. Ele tem 40. Você vende comida, desgraçado? Eu vou te vender umas comidas aqui. Ah, eu quero comprar escravo. Ah, me vende aí. 21 escravos. GG. Beleza. A gente comprou o suficiente. Vambora. Vambora. A gente tem o suficiente pra construir nossa mina de ferro. Ainda vai sobrar pra construir outra coisa ainda. Qualquer coisa que seja, no caso. Vambora. Olha aqui, ó. Ah. 25 escravos. 14 horas. Vai levar 14 horas aqui. Vambora. Vamos lá em cima lá. Aí tem uma aqui. Uma ali. Tem uma fazenda aqui. GG. A gente vai conseguir fazer o que a gente queria. Na real. Deixa eu vir aqui nesse carrinho aqui. Pegar essas coisas. Ah, não. Os caras de novo, mano. Aqueles guerreiros lá de novo. A gente vai ter que lutar com eles. A gente vai ter que lutar com eles. Porque se a gente correr. Vai dar merda. São aqueles guerreiros que aparecem do nada. Quando a gente tá explorando o mapa, cara. Isso é muito ruim. Se a gente fugir dos caras. A gente perde suprimento. A gente larga suprimento pra trás e foge. Se a gente não... Beleza. Reduza o número de inimigos pra 12. A ponto deles fugirem. É a mesma coisa de sempre. Tá. O bestia... Eu vou matar essa mulher aqui com ele. No nível 1. Eu vou dar literalmente hit kill nela. Tem você pra cá. Beleza. Tá. Vamos lá, bestia. Chip shot. Tático advance. Vambora. Quanto de vida ela tem? Ela tem 20 de vida. Ela vai tomar um crit que ela vai morrer. Ela vai tomar um sneak attack e vai morrer. Morreu. Ela não morreu. Olha que desgraçada. Eu vou dar shiv nela. Beleza. Esse aqui eu não vou conseguir matar. E eu já andei o máximo que dava pra andar com bestia. Aí é foda. Aí é foda, mano. Tá. Vem pra cá. Arqueira. Nossa querida arqueira. Cálida. Ahn... Seguinte. Vamos bufar aqui. Fogo. Não. Eu andei sem querer. Ah, meu Deus do céu. Toma facada. Eu andei sem querer, mano. Eu não queria ter andado, não. Agora fodeu pra gente. Tá, beleza. Não fodeu, não. Vamos vir até aqui matar esse cara? Um já caiu no chão. Não tá morto, mas caiu no chão. Beleza. Vai sangrar esse aqui. Vai sangrar pra caralho. Na real, eu consigo matar ele, né? Matar ele. Beleza, caiu no chão. GG. Ah, vamos voltar pra cá, pra dentro com o velho. Nosso personagem principal, Mezenga, vem pra cá. Derruba no chão. Caiu no chão. Deixa eu testar uma parada aqui. Eu não acho que ela consiga chifrar. Consegue. Uai, precisa tá vazio. Olha a merda. Ela tá sem ponto pra ir até lá. Tá bom. Na real, eu vou pra cima do cara, vai. Pra cima dele. Deu merda, não tem problema, não. Beleza. Nossa, os caras preferem atacar o... O bestia do que atacar... Preferem atacar ele do que atacar a cálida. Ah, esse do escudo... Ok, mais inimigo. Beleza. Eu sempre esqueço que na ponte tem mais inimigo. Tá, seguinte. Toma. Isso aqui dá quanto de dano? Morre. Ah, vamos lá. Vamos pra cá com ela. Planqueado. Vamos dar Warcry. Beleza. Beleza. Estunamos dois caras. É assim que eu gosto, mano. Estunar, maluco. Vou chutar... Não, não vou chutar esse merda aqui, não. É... Se eu bater nele, ele me... Ele me ataca também. Morre. Bom, finaliza ele no chão... Pra ele não usar a habilidade de... A habilidade escrota dele de reviver. Queima esse maluco aqui. Burning. Beleza. Funcionou. Maravilha. É... Vem pra cá. Eu vou jogar um fogo grego lá. Não pega. Ó, o fogo grego não pega. E se eu vier pra cá pra baixo e jogar? Será que eu consigo acertar um fogo grego no meio dos caras? Tá que pariu. Eu não consigo, mano. Mas consigo jogar prego lá. Beleza. Andou, tá fudido. Andou, morreu. Vamos vir pra cá? Eles vão vir pra cima da gente mesmo. Vamos ativar shield wall. Eles vão bater na gente. A gente tá preparado já. Pode é o veneno que eles vão tacar. A gente já tá ligado. Vamos... Vamos desativar... Diminuir a força deles aqui. Pronto. Tá geral fraco. Tá queimando ali atrás o cara. Pisou no prego. Pisou no outro prego. Pronto. 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 Eu tenho muito escudo, meu irmão. Pisou no prego. Pisou no prego. Ai, meu cu. Deu pouco dano. Pisou no prego. Não pisou. Tá, beleza. Levantou esses dois caras aqui, mas não tem problema. Tá, vamos lá. Eu acho que eu consigo dar dano aqui. Derruba no chão. Vem até aqui com ela. Incerca ele aqui. Próximo turno mata. Tem armadura? Tem uma só. Eu vou jogar veneno aqui, cara. Pô, você resistiu... Ah, resistiu geral, resistiu ao veneno. Aí é foda. Então eu não vou nem tacar fogo ali. Ah, que pariu. Não morreu. Aí é foda. Beleza. Ah... Andar vai dar merda aqui. Vou bufar o velho. Boa, velho. Vou ficar aqui desse lado. Vou dar inspire nele. Pra ele bater. Isso aqui não estuna. Vou ativar isso aqui, mano. Vocês não vão conseguir dar dano em mim, não. Vocês estão fodidos. Esse cara aqui que tá no chão tem quanto de vida? Ah, ele tá incapacitado. Beleza. Vou jogar veneno no cara. Resistiu a porra do veneno. Isso aí me deixa puto, cara. Mas tudo bem. Vou vir até aqui e finalizar esse maluco aqui no próximo turno. Ih, eu esqueci de andar com a cálida. Esse cara vai atacar ela. Olha a merda. Ai, coitada. Olha a filha da puta jogando veneno na gente. Mata. Chip shot. Vem pra cá. Tá flanqueado esse cara. Morreu. Caralho. Caralho, queimei o cara. A espada que... Me ajuda agora, por favor. Sem dano permanente. Não precisa se preocupar com esses caras aqui não, sinceramente. Eu consigo chutar esse cara? Eu não consigo. Olha a merda. Não dá pra bater. Derrubei no chão. Boa. Vamos vim pra cá? Próximo turno a gente resolve essa merda. Esse cara é um xamã. Vou matar ele. Falta matar dois. Matando dois, os caras desistem e vão embora. Vou tauntar. Pronto. Próximo turno esse cara vai ter que bater em mim. GG. Boa. Bateu nela. Caiu no chão. GG, mano. Vem pra cá você. Pras costas. Bate com o escudo. Acabou. Acabou. Tem um maluco deitado ali no chão. Vai morrer. Morreu. GG, galera. Eu usei itens que eu não queria usar. Bandeira, veneno. Eu vou repor eles. Não queria gastar esses itens não, mas eu vou... Eu vou repô-los. Vambora. Não vou pegar nem loot, porque esses inimigos dão item ruim. Esses inimigos dão uns itens tão merdinha que não vale a pena pegar loot. Vambora. Bom, seguinte. Foi? Capturado? Ah, não. A gente tava indo sabotar o lugar. Agora a gente vai fazer uma missão com os nossos especulatórios. É pra sabotar? Então, vamos mandar a Júlia Cálida, que é a arqueira. Vai você. Vai você. Vai você. Vem você. E vem... Rapaz. Não dá pra mandar o outro, não. É... Vem você. Pronto. Mandar esse pessoal pra sabotar as flechas dos malucos. Ah, já começou o combate, cara? Tá, deixa eu pensar aqui. Destrua... Pegue tochas do... Tá, tem que destruir sete paradas aqui. Cadê a tocha que a gente tem que pegar aqui? Ah, tem tocha aqui em cima. Beleza. Beleza. Começou todo mundo aqui embaixo, cara. Olha a merda. Tá bom. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem Júlia pra cá. Vem você pra cá. Pra cá. Beleza. Tem que tacar fogo nessa pedreira. Tacar fogo nas flechas dos caras que estão fazendo. Ah, eu tenho uma tocha aqui comigo. Não tem... Tem uma fogueira pra cá. Tem outra fogueira... Onde já tem outra fogueira? Só tem uma? Só tem uma fogueira, mano? Tá. Eu vou vir aqui na frente. Vou jogar a tocha e vou voltar. Vou vir pra cá pra poder pegar... Pegar mais tocha lá em cima. Eu queria que alguém pudesse vir aqui em cima pra quebrar a madeira aqui, mas acho que não vai rolar. Vamos vir aqui embaixo. Cheap shot em você. Sneak ataque. Matou. É muito forte, cara. Que ataque forte da porra é esse, cara? Tem um cara com escudo ali. Esse cara com escudo eu infelizmente não consigo quebrar, eu acho. Ah. Nossa, defletiu. Olha a merda, cara. A gente tem que quebrar essa porra aqui, cara. Quebrando aqui a gente consegue subir. E matar os caras daqui de cima. Os nossos arqueiros que poderiam ter subido por aqui, mas a gente deu mole. Vamos vir pra cá? Sério que você pisou em armadilha, cara? Ah, meu Deus do céu. Tem armadilha aqui, cara. Aí é foda. Vem pra cá, então. Não pisa aqui, não. Vem pra cá, então. Desgraçado. Porra. Overpower. Pronto. Quebrei. É isso, mano. Vamos dar resistência pra não tomar porrada. Olha isso, cara. Olha a distância. Caralho. Bora, maluco. Demora pra chegar. Ah, caralho. Tá de brincadeira comigo. Caralho. Caralho. Caralho de brincadeira comigo. Que esse cara só tá com a tocha em mim. Olha o tanto de vida que eu perdi, cara. Olha a merda que tá acontecendo aqui. Quebrar aqui ninguém vai. Ninguém vai quebrar aqui. Ninguém tem capacidade de quebrar aqui. Vai ter que ser os dois personagens aqui com ar. Olha isso, cara. Não tem uma trap no chão, cara. Como que eu tô pisando em trap se não tem trap no chão, jogo? Sacar fogo nesse cara aqui. Morreu. Beleza. Bota geral pra sangrar. Pra cá não tem como passar. Se passar por aqui eu vou apanhar. Vamos ativar a maratona. Esse cara aqui eu acho que consegue curar ele. Não consegue não. Olha a merda, cara. Esse cara consegue? Também não consegue não. Caralho, esse cara tá fudido. Caralho. Maluco, você tá fudido, maluco. Você aí que tá queimando tá fudido. Você vai queimar até a morte. Vou abrir passagem aqui. Vamos dar chip shot. Ah, eu vou ter que dar dano antes de morrer, então. O máximo de dano que eu conseguir. Sneak ataque. Morreu. Puta que pariu. O cara é muito forte, mano. O cara é forte pra caramba, velho. Deixa eu ver aqui um caminho que eu pego aqui pra ir. Eu precisava pegar uma tocha. Nessa direção eu não vou conseguir tocha. Vambora. Eu não sei se vale a pena usar essa habilidade. Sinceramente. Acho que eu me defleste nesse cara aqui, mano. Pronto. Morreu. Vou ativar a habilidade de atirar em todo mundo que chega perto, mano. É o jeito. Vou me mover pra cá. Vou me mover pra cá agora. Eu tô fudidaço aqui. Só passa. Aqueles arqueiros... Vê o inimigo. Duc, e eu vou chutar. É isso, mano. Ó o regaço. E se eles se revelarem, eles estão mortos. Eu controlo essa área. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles estão matando um outro. Corre! Tá bom. Ah, o cara resistiu ao fogo. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu não trigo Overwatch quando eu ando, né? Vamos pra trás do cara aqui. Beleza. Arranquei sua armadura inteira. Seu otário. Vem pra cá agora. Vamos ativar. Acho que eu vou dar Swift Strike, né? Puts, eu não dei Ship Shot. Eu sou imbecil. Restaurar Action Points. Beleza. Esse cara tá morto no próximo turno. No próximo turno ele tá down. No próximo turno ele morre. E cair no chão. Vamos mover nossas arqueiras pra um lugar alto. Ou não, porque o jogo gosta de... Fazer a gente se fuder, né? Eu quero atirar lá em cima. Vou marcar aqui. Beleza. Essa mulher vai tomar... É sério que eu não acerto daqui? Olha só, mano. Aí tá assistindo de palhaçada, né? Jogo. Esse jogo tá de sacanagem comigo. Eu não acerto lugar nenhum daqui. Caralho, eu vou ter que subir aqui. Beleza. Próximo turno eu acerto alguém. Bom, eu tenho sete. Se eu andar até aqui... Ele tem seis. Vou andar até aqui com ele. Deflect em um. Vou andar até aqui com esse cara aqui. Pô, eu deflect no outro. Cara, eu não tenho o que reclamar aqui não, velho. Vamos pra cá. Porque daqui a gente tem high ground e acerta os outros caras. Tá mais dano neles. Nossa, acertou dali, cara. Acertou dali de cima. Boa. Eu vou dar a mitrida de pescar aqui e ficar imune a veneno. Beleza, agora com esse cara imune a veneno. Eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá, pra baixo, pra ele não morrer. Simples assim. Vou bufar a cálida. Vai tomar, vai morrer. Boa, morreu. Menos um nessa merda aqui. Eu quero subir aqui e acertar os caras, mas não dá. Aqui dá. Beleza. Aqui eu consigo acertar a mulher. Ela é. Ela é um inimigo elite, cara. Ela tem muita vida. Vamos finalizar esse cara aqui. Eu vou só me esconder aqui, mano. Na moral. Não tem o que fazer aqui, não. Passa. Nossa. Não mata o cara, não. Nossa, cara. Nossa, quase matou o cara. Beleza, vou matar essa. Não morreu. Ela ficou com um de vida. Isso é muito sacanagem, cara. Agora ela morre. Beleza. E eu fico sem ataque. Vamos pegar a tocha aqui. Vamos começar a atacar nos lugares. Ataca aqui. Ataca aqui. É sério o jogo? Vem pra cá. Ataca aqui. Pega mais uma aqui. Não dá pra jogar mais uma, infelizmente. Acho que tá bom, não. Vamos vim pra cá. O cara vai cair com o veneno. Ou vai tomar uma flechada. Filho da puta. Tá, ele não vai morrer. Ele não vai morrer porque ele tá full HP. Eu vou queimar essa desgraçada aqui. Beleza, tá queimando. Vai morrendo no próximo turno. Fode aí, otária. Tá, é o seguinte. Ué, não pegou. Não pegou. Não pegou aqui. Vamos ver agora. Ué. O que que tá acontecendo aqui, cara? Não pegou aqui, cara. Não tem mais tocha ali. O que eu faço agora, velho? Por que que não pegou ali? Caralho, que merda, cara. Que estranho, cara, isso. O que que não pegou? Eu vou ter que dar a volta e pegar a tocha aqui desse lado aqui. Olha isso, cara. Olha a volta que eu tenho que dar aqui, cara. Ué. Ih, eu não consigo chegar, não. Ih, eu não consigo chegar, não, mano. Agora que eu tô percebendo, eu não consigo chegar. Então, onde que eu vou pegar a tocha? Vou ter que atirar com a flecha de fogo, se eu tiver. Sério que você não morreu, cara? Um de vida. Nossa, eu vou ter que dar a volta. Olha a merda, cara. Olha a merda, cara. Vou bater aqui. Vou dar porrada aqui no negócio aqui. Não dá pra dar... Ah, dá sim. Boa. Dá pra dar porrada aqui, mano. Caralho, eu pensei que não desse. Não quebrou, olha a merda. Quebra, porra. Boa, falta só dois agora. Beleza, esses aqui estão queimando. Falta bater nesses aqui no próximo turno. Não pode acabar assim. Você realmente ganhou o dia. Beleza, vai faltar só um, só. GG, acabou. Ah, galera. Se vocês ouvirem barulho de bomba de fundo, é porque eu sou carioca, tá? Tem um baú aqui. Vamos pegar esse baú aqui. Vocês ouvirem os barulhos de bomba aleatório no fundo, é porque carioca é tudo filho da puta mesmo. Vambora. A missão foi feita. Um carinha vai ficar machucado, mas não tem problema não. A região foi pacificada. Vambora. O que a gente queria já foi cumprido. Setor conquistado. Bom, vai ter mina de ferro aqui? Vai. Beleza, preciso capturar essa fazenda aqui com alguém. Capturar com vocês e vou capturar essa mina de ferro aqui, mano. Batalha. Vamos normal, vai. Vamos upar esse personagem aqui. Continuir a moral do inimigo vai ficar com menos um. Dividir e conquistar? Beleza. Foi fácil essa batalha. Nossa legião principal é a mais forte. Conseguimos o escravo ainda. Beleza. A gente pode dar upgrade agora. Na forja. Na fábrica. Foundry. E... Cadê? O exército inimigo fugiu. Ah. Vamos entrar aqui e vamos dar upgrade. Vamos ver que tipo de coisa a gente pode fazer aqui, né? Vamos lá, upgrade, vamos fazer a fábrica. Foundry. Caralho, mudou muito aqui. Mudou muito aqui, cara. Mas essa é a sua guerra. E no final... Olha só. A espada do começo, só que nível 3. Nossa, tudo aqui é melhor, cara. Todas as armaduras aqui são melhores. A armadura do Mitridates, que aumenta a resistência. Caralho, mano. Tudo aqui é melhor. Vamos botar pra fazer essa espada. Vai levar umas horas. Vamos dar upgrade nas coisas que a gente já tem, vai. Nossa senhora. Ele tá dando upgrade em tudo, tudo, tudo que a gente tem. O cajado velho. A roupa do velho. Tem que ser assim, mano. Dante não sobrevive, não. Cachorro começou a latir, mano. Será que eu consigo dar upgrade em tudo? Sinceramente, eu acho que eu consigo dar upgrade em tudo. Caralho, mano. O cachorro me esperou começar a jogar pra começar a latir, cara. Beleza, mano. Vamos colocar um cara aqui. Não, não vou colocar ninguém aqui, não, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Quatro. Nossa, nossa. Caralho, tá muito forte, cara. As armaduras e as armas estão muito fortes. Oito, dez de dano. O que eu posso trocar aqui? E colocar no lugar. Slash eu não queria, mano. Cutting Lash. Tira o Cutting Lash, vai. Coloca... Coloca... Cripping Lash. Não, pera. Coloca o de stunar, mano. De stunar é melhor. Vou desfazer essas armas aqui, mano. Sinceramente. Armas ruins. Ah, tem um cara machucado, né? Shit, man. Vamos dar uma olhada aqui. Um hospital é duas fazendas e dois curtidores de pele. Cadê o cara machucado? Eu vou precisar de todo mundo pra batalha final. Como eu vou precisar de todo mundo pra batalha final, eu não vou poder deixar o cara machucado ali e não curá-lo. Deixa eu ver se o OBS não tá me trollando, que de vez em quando o OBS dá aquela trollada. Ah, tá gravando. Tá gravando o normal. Beleza, tem mais uma fazenda aqui. Como que é a enfermaria? Hospital. Ah, é um hospital, mano. Beleza. Duas fazendas e duas negócios de pele. Mas eu só tenho... Nossa, eu tenho duas fazendas certinho aqui, cara. Mas o setor aqui não tá pacificado ainda. Beleza. Eu posso tomar essa outra cidade aqui. Heliópolis. Sinceramente. O que que é isso? Porra, o Sincero se machucou. O que que é isso, cara? Que merda, cara. No meio da viagem. Tá bom. Começa o tratamento do velho, então. Porra, do nada o velho machucou. Tá, aqui tem um negócio de pele. Mas eu preciso tomar esse lugar aqui primeiro. Dependendo de como for a batalha, vai ser difícil aqui, cara. Eu queria tomar todo o Egito antes de ir embora. Antes de ir. Deixa eu... Pô, isso aqui vai me dar escravo. Pô, isso aqui vai me dar escravo. Eu posso invadir aqui, mas eu tenho pouco soldado. Acho que eu vou precisar só conseguir manpower. 4.800, 5.000. Ou manda o Leg ou o Icris ali. Vamos mandar nosso exército principal. É o melhor que a gente faz. Um trade post. Uma batalha. Beleza? Nossa, tem muito soldado aqui, cara. Tem muito inimigo aqui, cara. Vamos com o nosso Medicus. E vamos jogar safe. Agressão? Não. Eu quero defesa. Player defense. É, o exército inimigo tem mais experiência que o meu. Enemy defense. Vamos diminuir o risco para o Centurion. Archeum Latius extender. A batalha está feita. Como vamos continuar? Vou atirar neles com catapulta. Aguita, escorpiones! O inimigo equitado está enxergando a nossa formação. Catapulta não, balista. Vamos repelir a cavalaria. Repelir a cavalaria! Ganhamos! O inimigo está enxergando! Ganhamos! Vamos tratar os feridos. Salquie sobrantate! Nossa, que batalha fodida, cara. Caralho, o cara ganhou XP e tudo. Beleza, agora a gente tem que pacificar a região de novo. Vamos lá, pacificar. Ih, mano. A gente precisa de comida. Vou comprar comida, porque a gente precisa de comida, cara. Para as regiões... Para essa região nova. Precisa comprar no mercado. Olha isso, mano. A maçãzinha não tem comida. Vou comprar tudo. Não, vou comprar umas 180. Pronto, tá bom. E vou vender uns escravos para você. Putz, ele tem muito... Vou vender escravo, não. Ele tem muito dinheiro. Vamos pegar a missão de pacificação aqui em cima. Eu queria rushar direto para a história, mas a gente perde tanta coisa, cara. Pacificação da caverna. Vou dar replenish em tudo, mano. Tudo que a gente gastou. Beleza, não tem material. Foda-se, mas a gente deu replenish. Beleza, bora matar os mercenários. Beleza, não pode sobrar um mercenário. Bora lá matar todo mundo. Não pode sobrar um mercenário. Vamos embora. Rapaz Acho que o melhor aqui é mandar agora os caras Virem pegar remédio e comida Sinceramente É o que a gente tá precisando Bora Vem aqui pacificar a região Vou salvar a criança Checa, ajuda a criança Beleza Caralho, a gente ganhou denário pra porra Caralho, os inimigos estão atacando a gente A criança tava fingindo que tava sozinha Pros caras emboscarem a gente Ali no RP E a gente conseguiu dinheiro pra caramba Olha a merda, cara A gente foi ajudar a criança e a gente se fudeu Ah, vai se fuder Olha isso, cara Tá bom, vem pra cá Tá bom, já que vocês querem Vocês enganaram a gente, né Filho da puta Oito bandidos tem que matar Vocês são soldados da Egipto Protegidos pelo faroão I'll shoot as soon as I see the enemy Olha a merda, cara A gente foi Caralho, a gente foi tipo ultra emboscado A gente tem que matar oito bandidos pra eles fugirem Nossa, cara Chega, cara Chega de inimigo Chega Caralho, chega Ele dá puta Eu tive que andar, velho Tinha que tossir Foi mal Cara Posso jogar fogo grego ali Mas eu vou tomar porrada Eu vou ter que atirar nesse cara aqui Eu não queria gastar o fogo grego Porque eu tô indo enfrentar O último chefe do jogo, mano Vou atirar nesse merda aqui Vou atirar nesse merda aqui Eu vou ativar Curse em geral Pronto Dá geral fraco agora Eu tô cego com essa merda de nuvem Cheap shot Eu não era pra trigar não, né Filho da puta Não era pra trigar nada Não morreu, cara Olha a merda Bom Tem que matar mais agora Vamos matar esse aqui do meio Filho da puta Não morreu Vou tacar faca nele Toma Toma Tá, seguinte Dá pra derrubar dois? Eu acho que dá Dá pra derrubar dois Bom, ainda matamos um, mano Aí a gente é muito bom Boa Metemos sangramento desse cara aqui Vou bater nele Esse é um líder Líder quando toma Quando morre Os caras tendem a debandar Não, ninguém fugiu não Pensei que eles fossem fugir Olha Meio que deu super certo isso aqui Entre aspas Entre aspas super certo Vamos só passar Falta matar três Os caras entraram em pânico Toma Boa Falta matar um Falta matar um só, mano Cara, olha a raiva, mano Errou Ai, tomei lança na cara Isso me dá uma raiva Tem um mais Vamos lá Nós podemos fazer isso Falta um cara só agora Eu quero matar Esse cara aqui não vai morrer, mano Dentro da nevoa Dentro da nevoa não vai morrer Tá, vamos lá Tactical advance Cheap shot Eu acho que consigo matar esse cara Eu acho que consigo matar esse cara daqui de cima Morreu Caralho 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 Vamos pegar tudo que a gente conseguir, mano Caralho Quantidade de inimigo, cara Isso é Isso é o que eu chamo de emboscada, cara Emboscada bem feita, cara Tomar no cu Peraí O que dá para ver? Não dá para ver Beleza A gente tava caminhando pra uma missão Quando a gente tomou essa surra Vamos lá, vamos pacificar a região Vamos lá E é, mano, tem que escolher quem vai entrar, né Vamos lá Vai o bestia porque ele tá dando pra Cacete E de resto vai Você também, vai você Vai você, vai você Vai você, é isso aí, mano Na real, vai só o bestia E você, beleza Vambora E você pra cá É isso aí Elimine todos os mercenários dentro da caverna Eles têm que vir conosco, eventualmente Beleza Bateu em nós, né Filho da p... Não Vai matar? Corolho Corolho Não sei se a gente ativa a maratona Vamos matar ele no chão Matar o inimigo no chão Dá... Dá coisa pra gente Vamos vir pra cá Só tem esses inimigos aqui Ah, eu quero matar essa arqueira, mano Sacanagem, sacanagem, sacanagem Vou finalizar ela Sério que não dá pra finalizar Ah, meu Deus do céu Tá, ativa a habilidade aqui Finalizar ela com bestia Caralho A quantidade de inimigo na caverna O jogo vai ficar fazendo isso, cara Vai entupir de inimigo na tela Nossa senhora Morreu Eu não tenho como apagar o fogo desse cara aqui Eu vou tacar água nele Beleza Vai tomar porrada Chip shot Tá flanqueada Vai tomar crit Morreu Eu tenho como passar por aqui? Tenho Então vai por aqui mesmo Mata Vamos vir pra cá pro fundo Vim pra cá pro fundo aqui Que ninguém consegue pegar a gente Chegou perto dos caras Vai tomar uma flechada Não, ela não vai Olha que filha da puta Eu dou ódio Boa O que estão fazendo? Pode ver se eles estão vindo? Pegue seu lugar Nós temos a vantagem aqui Vamos ver se eles estão vindo Vamos vir pra cá Vou matar geral Vou matar geral, mano Vou dar dodge Desse jeito eu não apanho no próximo turno Vou mover esses caras pra cá Vamos meter flechada Vamos meter flechada nesses caras Meter flechada na mulher Na arqueira Flecha de sangramento Essa tá fudida Vou ficar aqui atrás Eu não quero morrer Por esses NPCs Vou só passar, mano Uai Eu não dei dodge não Eu pensei que eu ia dar dodge nesse ataque Ah, ela jogou tocha Olha a merda Olha a merda, cara Ae, dei dodge É 50% mesmo Caralho Pegue seu lugar Nós temos a vantagem aqui O que? Os inimigos estão nos mesmos Morreu Boa Boa pra cima, mano Não tô nem aí Tático advance E vambora Vamos pra cima Não, apertei errado Não, não Ah, caralho Um quadradinho a mais, velho Vamos pra cá, então Acho que eu vou executar Esse cara aqui Filho de uma puta Morreu Caralho, mano Saí comendo o rabo De todo mundo aqui Olha o fogo, cara Tem fogo aqui Tá, vou jogar água bem ali Beleza, só passa Aquela ali vai morrer pro sangramento Provavelmente Ah! Ah! E aí E aí A moment They reveal Themselves I'll be ready For them Archa Lose That win Vamos lá! Hum... Oh, merda! Boa, deu 9. Se é que não fosse dar dano. O inimigo está aqui. Veja na vida! Vou meter flecha nesse cara aqui embaixo. Beleza, deu glancing. Eu odeio isso, cara. Eu odeio quando a flecha bate no cara e não dá dano. Vamos vir pra cá que a gente mata o cara no próximo turno. Ah! 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 Que merda, cara! Que droga! Esse cara tá fudido. Beleza, no próximo turno ele tá morto. Matar esse cara aqui... Putz, não vai matar. É, quase. Boa, matou. Vamos vir pra cá, pra baixo? Que a gente pega os caras aqui. Os arqueiros meio que desceram. Cara, aquela... Essa tocha regaçou o cara, mano. O cara só morreu. Não teve como fazer nada. Boa, o chefão caiu. A mulher entrou em pânico. Você vai se negar. Isso é um monte de arqueiro de sangue. Isso é verdade? Tá fudido esse arqueiro aqui, mano. Vou matar você. Próximo turno você tá fudido. Ah! 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 It only looks like I'm bleeding. Será que não dá pra acertar? Será que não dá pra acertar? Ah, daqui dá. Eu acho que essa é a última. Toma, acabou, mano. Caralho! GG, mano. Pacificamos a região. Puta que pariu. Que missão fodida. Comida. Dinheiro. Vamos dar uma olhada em todos os suprimentos que tem aqui, cara. Olha só, velho. Olha só, velho. Vamos vir aqui embaixo. Cara, vou pegar só os cachotinhos. Não vou pegar todo o loot, não. Tá bom. Tá bom. Acho que o certo é ir embora, então. Vou embora. Inventário, triagem Esse cara tá fudido Começa o tratamento dele Vambora Vambora, mano Só tem como sair por aqui? Caralho, que lugar amaldiçoado, cara Vambora Ué, os personagens estão parados Ah, tinha um cara subindo ainda Vambora Caralho, soldado ferido, gente queimada Veneno, caralho, quanto inimigo Na caverna, cara Inimigo pra cacete A gente precisa do hospital Mais rápido possível Pra poder curar os personagens rápido Se continuar nesse ritmo A gente tá fudido nas missões que vão vir Vamos ver aqui o hospital Duas fazendas Duas fazendas Duas tênere Beleza Vou pegar esse tênere aqui Quantos tênere a gente tem? Tem só uma fazenda e nenhum tênere Não acredito nisso Era pra ter duas fazendas já É porque a região não foi pacificada Merda Cara, que lugar é esse aqui? Tem um lugar aqui Tem um lugar aqui Que a gente não capturou Tem um lugar aqui Que a gente só precisa capturar, mano Olha só Pacificando 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 uma região Sem precisar lutar Porque tinha Pra cá não tem nada Deve ser pra cá Beleza Alguém foi picado Olha a merda, cara Bora Tá que páreo Não dá pra dar um passo Sem o cara morrer Tá, vamos lá Criagem Ué Parar o tratamento Tá Colocar aqui Vocês dois são quase morrendo Vocês são inúteis Vai levar umas horas aqui Seus idiotinhas Tá Vamos colocar um ferreiro Vamos lá pra fora Pra ver se os caras Se curam Mas vamos dar uma olhada No inventário Primeiro A gente catou Uns itens aqui Vou só me desfazer Desfazer E aí 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 Vou capturar isso aqui mano, vou ganhar escravo, vou ganhar dinheiro E aí Agora é o seguinte É pra cima tem cidade E aí Não mostra se tem cidade aqui em cima Ah eu vou tomar Esse lugar aqui E aí E aí Eu dei uma avançada aqui O clima tá mudando Vamos pra cima O clima tá mudando Vamos pra cima GG mano Beleza Aí Nosso cara O pôr O cara do cavalo não pôr não Traga Aí eu ganhei um lumber mill Só por Ah Era a missão de capturar né É Não tem cidade aqui Mas tem fazenda aqui Meu Deus do céu Alguém se machucou Alguém se machucou de novo De novo um cara se machucou mano O cara machucou a perna Tá Esse lugar aqui é meu então Eu posso só capturar essas fazendas aqui então Já posso até dar upgrades Posso dar upgrade em cima Mas eu quero dar upgrade aqui Vamos vim pra cá enquanto os personagens capturam ali Pronto as duas fazendas são minhas GG mano Deixa eu ver aqui como é que tá A party Cara doente Tá curando não tá Triagem Vai levar umas horas Curou o maluco É Curou o maluco Curou todo mundo Curou todo mundo Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui Rapidão Eu acho que eu vou invadir galera Vou tomar Alexandria Vou tomar Alexandria É isso Vambora Um animal abandonado Não não vou pegar nada não Bora Essa vai ser uma daquelas missões Pera Os caras já saíram da enfermaria Ah vamos voltar Vamos voltar porque tem problema As vezes os caras já saíram Não saíram da enfermaria ainda Tem que tirar eles da enfermaria É mano tá geral bem já Eu não quero dar upgrade aqui não Eu quero pegar só essa linha de baixo depois Vamos olhar como é que tá todo mundo aqui Nosso arqueiro precisa de ponto GG mano Tá todo mundo forte aqui Vambora Opa tem coisa pra pegar aqui Legate O equipamento que você solicitou É apenas pronto Beleza A gente fez a Crotiamors Que é uma espada Que parece ser boa Deixa eu botar no bestia Que é melhor nele do que no Não Droga Vou equipar em outro personagem então Vou equipar nesse cara aqui Pronto Você merece Você merece cara Excusa e eu Temos olhado Estas novas esquemáticas que você enviou Muito interessante Nossa esse cara é novo Esse cara falando ali é novo Tá vambora Vamos lá invadir a Alexandria Não tem mais nada pra fazer no mapa A gente capturou tudo que tinha que capturar E conquistamos todos os lugares Vamos lá Meu Deus do céu Vamos lá Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver como é que tá meus exércitos GG mano Só vamo Vambora Tá todo mundo aqui Vamos embora Invadir a Alexandria Caralho Já começa assim Não tem estratégia Já começa assim Você deve nos proteger Nós estamos abençoados Para defender o pharaoh Com as nossas vidas Isso pode ser arrangido Você deve fazer um rápido trabalho nesse lote O pharaoh nos espera Próximo do corteiro Vamos ver se eles lutam Assim como se eles vestem Já começa assim mano Eu pensei que fosse Eu pensei que a gente fosse Sei lá Invadir Igual nas outras Na Ásia menor Se alguém se mova Eles pegam uma arma Eu estou prontos Estou prontos Estou prontos Assim como eu os vejo Vem 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 Nossa cara Os egípcios Toma Vem 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 Caralho Eu tomei Eu vou tacar fogo grego neles Olha a merda Eu não consigo Vem E aí 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 Vou derrubar no chão Na verdade eu vou dar um Warcry Eu vou estudar dois Pronto Warcry é muito bom Vamos vir aqui arregaçar Esse maluco aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seguinte cara Isso vai dar dano no escudo Pronto Desarmei o cara Não vai atacar Eu vou mandar Geral aqui pra frente Na verdade eu vou quebrar a armadura Desse maluco aqui mano Mandar esse cara Vou mandar o Nosso Tancão lá na frente Junto com a Nossa Otaku E vou dar Curse em área Beleza Geral fraco Vamos passar Catapultas Cara Não precisa de catapultas Velho Não precisa não Eu tenho essa direção Não precisa de catapultas E aí Não precisa de catapultas Cali Tempo Remem Cara, seguinte Esse aqui vai morrer pro fogo Toma Ué, não posso andar aqui? Que estranho Eu não posso andar aqui, cara Olha a merda Ninguém anda aqui, cara Que droga, cara Morreu Vamos dar um passo pra cá Não, jogo Caralho, que merda Dá paulada nesse cara aqui Sacar fogo nesse cara aqui Pronto GG, mano Esse cara tá fudido Eu vou dar defesa pros malucos aqui Pronto Geral tá protegido aqui Ah, tá os dois caídos aqui Eu vou ter Ah, eu vou só vazar Vamos dar chip shot Vamos dar chip shot Dá chip shot Vamos dar chip shot Chip shot Correu GG, mano Vamos vir pra cá Pra gente poder ir pelas costas Dos caras E matar no próximo turno Não vou usar catapulta Catapulta Na situação que a gente tá Atrapalharia Having trouble, friend? Eu bloqueei todos os ataques que deram nos caras ali Todos os ataques que deram ali eu bloqueei Boa, morreu no chão Esse cara vai morrer, mano Esse aqui também Mata ele, menina Vai tomar aquela espadada Ó Morreu um só Pronto Falta matar dois inimigos só Um inimigo Ah, não Não consegui, mano Droga Eu pensei que esse cara fosse morrer Vai acabar agora Vai acabar agora Vai acabar agora Isso foi um monte Eu não acredito que nós conseguimos Nós só temos um jardim Beleza, vambora A gente pegou só o jardim Mas a gente capturou tudo Vambora Quer dizer, capturou tudo não, né? Capturou só o jardim Eles estão aqui Não vou machucar ninguém, não Não machuco civis Vambora Mais uma batalha Cadê o faraó? Ó, faraó Meu Deus Beleza Tá faltando mais guardas Pra gente enfrentar o faraó Mas a gente dá conta Vem você pra cá Vem você pra cá Eu vou dividir o grupo Igualmente Vem você pra cá Pálida Vem pra cá Mezenga Vem pra cá Cara Você fica aqui no meio Que eu não sei o que fazer com você Vem você Eu vou chutar Assim que eu vejo o inimigo Trouxe essa linha E eu vou enviar você Para o mundo Seis personagens tem que chegar Lá em cima no trono Será que é só correr, mano? Será que eu consigo só ir pra cima? Estou covendo esse ângulo Eu vou chutar Assim que eu vejo Não deixe eles Lure você Então eu vou te sair Não deixe eles Vamos fazer o que é Nós vamos lutar juntas Beleza A gente tem que chegar lá O mais rápido possível Acabei de dar conta disso Se a gente não chegar lá rápido A gente tá fudido Vamos fazer o seguinte Eu vou te arregaçar, maluco. Eu vou te arregaçar, maluco. Eu vou te arregaçar, maluco. Usa aqui e usa bem aqui no meio, para os inimigos não terem como ficar ali. Eu vou te arregaçar, maluco. 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 Eu vou te arregaçar. Eu vou te arregaçar, maluco. 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 Tenta chegar nele que a gente usa como escudo. Nós podemos tentar, mas não será fácil. Eles nos abençam. Beleza. Tem muito inimigo, cara. Beleza. Tá bom. Acho que não vai ser tão difícil assim chegar no Ptolomeu. Mas se a gente derrubar ele no chão e fuder com ele, ele... Ah! Não, não. Não, não. Não. Vamos parar em que os inimigos vá. Estamos bem preparados para os inimigos aqui. Para esses inimigos aliados lutarem contra esses inimigos. Merdinha! Cara, ele tem muita armadura, o Ptolomeu. beleza nossa olha quanto inimigo cara e aí oi 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 e aí oi a beleza vou jogar fogo grega lá em cima eu vou jogar aqui Boa, ele tá envenenado Cura, ele não vai poder receber Venena geral Vem pra cá, velho Vem pra cá, pra frente Vem pra cá Cara, vou bem aqui no meio com o bestia Vem pra cá, pra frente A gente tá quase derrotando ele, cara Soltar o nosso banner aqui Curse vai pegar na metade deles Vou usar mesmo assim Putz, pro meu sonho, aí é foda Aí Meus sonhos acabaram Beleza, o cara protegeu o faraó Ha Caralho, me empurrou Olha a névoa, cara A névoa tá deixando gerar o louco Deixa eu ver aqui Chip shot de novo Não triga a armadilha Tá todo mundo protegendo ele pela frente Cara Puta merda, velho É o seguinte Deixa eu pensar aqui Tem que operar escudo Vou tirar a armadura do Tem que tirar a armadura dele, mano Os guardas dele não vão simplesmente Deixar a gente Deixar a gente passar Boa Anda pra cá Olha a merda, cara Dá pra eu vir pra cá? Dá pra eu vir pra cá Eles tem uma bandeira também Eu não vou nem tocar na bandeira deles Eu vou virar logo no pitolomeu Puta que páreo Ah, tá queimando Beleza Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Beleza Próximo turno a gente pega ele, mano Vai viver Vai viver muito tempo, não Tentando fugir O cara veio ajudar Os caras vieram ajudar A gente Caralho, mano Os caras vieram ajudar a gente Os caras que estavam contra a gente Caralho, não morreu Caralho, não morreu Derrubar esse maluco Ele não caiu no chão, cara Vai cair agora que eu vou tocar a lança nele Cara, não caiu É sacanagem Vai cair agora Boa Elimine todos os inimigos Vou morrer um Cara GG Vem pra cá Tá que pariu Acho que vai morrer geral Aê Aê Falta só uns caras De embaixo Errou o ataque Olha a merda, cara Não entra na fumaça, não O cara é muito burro Pô, matou Os caras entraram na fumaça De novo, velho Vamos lá Temos que fazer algo Que eles não esperam Não 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 Ah Movi pro lugar errado Velho Ah Tá Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Toma Pacada 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 Vamos só passar Só passa, mano Falta um só Boa Acabou Caralho, mano Tomamos Alexandria Porra Tomamos Egito Um 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 Pouco tempo Depois Um Look at you, darling A pharaoh On his knees Is not fit To be a pharaoh At all At least You are where You belong You You are the Disgrace Of our family An affront To gods And the people Of Egypt And now You get your own Husband killed By the hand Of a foreigner You can't even Do it yourself A queen Should not soil Her hands With the blood Of cowards Beleza Bora matar ele Vamos matá-lo Nós mesmos Pra se vingar Matou-lo Culus Filho da puta Bem Talvez ele Deserva Um Mais dignificado Mas Obrigado Mas Bem Acho que Conclui Nosso Business Lunia O que você Faz aqui Eu tenho Um Unfinished Business Que eu preciso Atender E isso Concerra Você Seu Seu Nós Finalmente Chegamos O final Da nossa Aliança Infelizmente Isso Vai acabar Com a morte Cara Eu não quero Matar Cleópatra Não Sinceramente Ao contrário Eu acho Que é Uma coisa Romana De De Ela vai, eventualmente, te betrayar. Ela só te ajudou contra seu próprio irmão. Se você não vai fazer isso, eu vou. A Cleópatra é muito perigosa, mas... Mas ela é a rainha, porra. E as pessoas respeitam ela. Ele é a nossa única fonte de informação. Obrigada. Por defender-me de ela. Eu deveria ter visto isso vindo. Talvez eu não queria acreditar que ela me betraya. Então eu estou feliz que a Rome estava no meu lado, no final. É, mano. Ela era amiga do Luculus, né? Enfim. A gente matou ela porque, sei lá, mano... Eu, sinceramente, não queria matar... Queria, pelo menos, deixar a Cleópatra viva. Não queria acabar com a dinastia toda. Vai que acontece... Vai que acontece igual lá no Afeganistão. Você mata o... Você tira um ditador e entra outro. É melhor deixar ela do jeito que está. A gente ganhou umas paradas aqui. Vamos lá, vamos falar com o cara que ficou vivo aqui. Antes da gente encerrar. Ele matou o cara. Ele matou o cara. Ele matou o cara. Ele matou o cara, filho da puta. Tem uma consequência para toda ação e inação. Desculpem, eu não consegui salvar a cara. Você não mentiu ninguém. Você matou Tranquilis. Qual possível motivo eu poderia ter? Você acusação é ridícula. Com o que? Olha, eu gostaria de estar e conversar com você. Mas eu tenho os nossos corpos. É um filho da puta, né? É um filho da puta, mano. Matou o cara que a gente precisava. Caralho, eu traí a mulher à toa. Eu fiz... Eu podia ter matado a Cleópatra. Puta que pariu. O plano deu errado. Deu tudo errado, cara. É um filho da puta. Salve, Vitus. É bom estar de volta. E é bom ver você novamente após todos esses anos. Deixe a ambição para meus irmãos. Essa é uma posta confortável perto de casa e bem pagada também. Estou seguro de que você tem muitas coisas para discutir antes de desabandar. Deixe-me saber quando você está pronto para proceder. Beleza. Galera, eu vou encerrar por aqui, mano. Essa foi a nossa conquista do Egito. Puta que pariu. No próximo vídeo, a gente vai estar entrando em Roma novamente. E vendo desenrolar desses acontecimentos. Tá, galera? Beleza. Então, falou. Mete aquele likezão aí se tu ficou até o final. E comenta o que você achou do jogo. O jogo é foda. 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 Obrigado.